Papai me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Papai me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Papai me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Papai me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Tem doce papai, tem doce mamãe, tem doce lá no jardim Papai o comandou as crianças brincar Papai o comandou as crianças brincar Olha a briga e beijada com as conchinhas do mar Olha a briga e beijada com as conchinhas do mar